Vou responder agora uma dúvida muito frequente dos seguidores aqui. Será que eu tendo uma prótese total do quadril, eu posso fazer ressonância magnética? Pode fazer ressonância, você não vai sentir nenhum incômodo fazendo esse tipo de exame. Inclusive, você pode fazer ressonância do próprio quadril, para tentar investigar alguma causa de dor ao redor da sua prótese. Vale lembrar que as recomendações de cuidados com objetos metálicos ainda se mantêm. Então, qualquer tipo de objeto metálico externo ao seu corpo, você tem que cuidar para tirar antes do exame. Inclusive, os pacientes que têm algum tipo de fixador externo, que são aqueles pinos externos, fixador tipo tubo-tubo, elizarove, a recomendação se mantém. Não dá para fazer ressonância com a presença desses metais externos ao corpo. Mas paciente que tem prótese total do quadril, joelho, placa e parafuso no corpo, isso aí não tem problema. Os softwares de ressonância mais modernos são feitos para eliminar os artefatos que atrapalhariam a imagem da ressonância e você consegue fazer um exame sem incômodo e um exame de qualidade.